Muito bem, então, deputado Tenente Lúcio, de Minas Gerais, já na tribuna, eu gostaria de pedir ao deputado Agramar também que pudesse posicionar, é que a senhora usa a tribuna da direita, né? Ok, deputado Lúcio, por favor, Tenente Lúcio. Senhor Presidente, senhores deputados, gostaria, senhor presidente, de cumprimentar e parabenizar a todos os policiais rodoviários federais que aqui estiveram, em Brasília, trazendo realmente as suas reivindicações. Eu quero dizer que estou com vocês. Vocês são pessoas hordeiras, vocês são os responsáveis, realmente, por olhar, vigiar e resguardar as vidas de todos nós brasileiros nas nossas rodovias. Vocês são responsáveis pelo combate de drogas em todo o nosso país. Muito obrigado e parabéns e continue. Deputado Tenente Lúcio, de Minas Gerais, estará sempre com vocês. Senhor presidente, nós pedimos aqui, alguns dias atrás, com todo respeito à presidente Dilma, para não vetar a PEC 28. Nós não fomos atendidos, ela vetou. Então, nós estamos aqui hoje e vamos dizer, a hora que chegar o projeto, ou seja, o veto dessa casa, eu quero dizer, agora o veto 26, eu sou a favor da derrubada desse veto, porque é inadmissível ficar como está pessoas trabalhadoras há mais de nove anos sem ter reajuste. Quero dizer aqui agora, senhor presidente, que nós temos hoje a PEC, para ser votada nessa casa, a 443. Nós estamos dentro da bancada do PSB, recebemos vários representantes, estou assumindo aqui na tribuna. Para todo o Brasil, nós estamos a favor da PEC 443. Estou preocupado, senhor presidente, que nós estamos tendo agora a adversidade entre os trabalhadores. E isso está acontecendo com os auditores fiscais, está acontecendo também com o pessoal da AGU, dos policiais federais. Então, que vocês tenham paciência, tenham calma. Nós temos realmente que colocar os auditores fiscais nessa PEC 443. Esse é o meu papel de transparência. Votei semana passada e vou votar da mesma forma agora. E para encerrar, eu quero aqui, em poucas palavras, dizer aos vereadores de Uberlândia, que estão tomando uma medida muito importante, baixando do quórum deles de 27 vereadores para 21 vereadores. Vão trazer, vai trazer uma economicidade de 28 milhões de reais aos cofres públicos. Vão trazer economicidade de 4 milhões por ano. Dá para se construir quatro grandes escolas todos os anos na minha cidade, em Minas Gerais, cidade de Uberlândia. Parabéns, vereador William Vorada. Parabéns, vereadora Jerônimo Carlesso. Parabéns, vereador Vico. Parabéns, Vilmar Rezende. Mas parabéns a todos os vereadores, que eu tenho certeza que todos vão... Presidente. Muito bem.